O meu destino diz-me a chorar, pela estrada da vida vai andando, e aos que vires passar, interrogando cerca do amor que hás de encontrar. Fui pela estrada a rir e a cantar, as contas do meu sonho desfilando, e noite e dia, a chuva e ao luar, fui sempre caminhando e perguntando. Mesmo a um velho, perguntei, velhinho, viste o amor acaso em teu caminho? E o velho estremeceu, olhou e riu. Agora pela estrada, já cansados, voltam todos pra trás, desanimados, e eu paro a murmurar, ninguém o viu. Legenda por Sônia Ruberti